E ae TV Lizão, tudo bem? Cheguei aqui mais uma vez na TV Lizão aqui Eita, tô filmando o bagulho errado Ae, tô dando um close no meu close ali, ó, close no close, câmera close Vai lá, Quinho, faz um solo de baixo Ele tá gravando Meu irmão, vou suar, pode deixar, se precisar pode ir lá Obrigado, mano Olha lá, entra na câmera aí, pode... Boa noite, bom dia, boa tarde Estamos mais uma vez presentes aqui no Tempo e Espaço É um podcast, sim, pra todos vocês Que existe e supra existe Olha a velocidade do trem Vai, trem! Esse trem, esse trem Só pra amanhã, só depois de amanhã, de depois... Não, como que é aquela música? Não posso ficar mais um trem Sem um trem Ah, é com você Bom, começamos mais alguma... mais uma vez a Brisa do Pântano Estamos com quem aqui? Quem está aqui? Marquinhos Oh, Marquinhos e... E Rafinha Rafinha, olá... todo mundo aqui presente Aqui estamos presentes na estação Prefeito Saladinha E aí, o que a gente está fazendo aqui nessa porra? É 11, viu? Esperando o trem passar Sim E o trem não passa, já é depois das 11, né? Até as 11 horas O trem das 11 já passou E aí, quase meia-noite ainda E aí? O que a gente faz? Tenho minha casa pra olhar Vixe... Nós pode pegar essa linha aqui e ir andando até lá Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Ainda tem... ainda deve ter em trem que tem gente esperando, né? Ih, a gente desce aonde nesse negócio? Já... Vocês vão descer só, coitando, né? Não Não, nós desce na... estamos na ATI Estamos na ATI, né? E vai fazendo o quê? De lá pra... Aí pega o metrô De novo? Pra Liberdade Pra Liberdade Ah... Meu Deus, você não sai como? Que loucura, Liberdade, voltando à Liberdade, né? Liberdade, Liberdade Arrasado sobre nós Qual era o resto? Não sei E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa Ah, Liberdade É só fazer isso? O que é isso? Também só sei essa parte É... Isso aí é... Não, não, não Isso é... É mais antiga ainda Não, isso é... Não é tema de escola de samba? E tipo sambirredo? Sambirredo, isso aí? Foi sambirredo de alguém mesmo Joãozinho 30? Acho que é o negócio desse Joãozinho 30? Joãozinho 30, caralho Grande... Figurinista de carnaval Foi, velho Eu lembro de um ano no carnaval Que a alegoria dele foi censurada Sim Saiu na avenida Com um pano Um saco preto Em cima das alegorias Polêmico 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 Olha, quem tá vindo O podcast aí pesquisa Joãozinho 30 Joãozinho 30 Joãozinho 30 Grande lenda Aderecista carnavalesco aí Aderecista carnavalesco Exatamente Do Rio Do Rio Do Rio de Janeiro Aí, ó Isso que é podcast Do Rio de Janeiro Agora virou podcast Isso é A brisa do pântano também é cultura Também é cultura Também tem conteúdo Eu tento trazer a cultura pra esse bagulho Mas vira sempre uma brisa Sempre uma maçaroca de ideia story É, mas aí o que é que acontece The Midnight Gospel também era isso E virou o que? Eu lembrei muito de tu Quando assisti The Midnight Gospel Você assistiu? Claro Eu faço a brisa do pântano Por causa do Midnight Gospel É mesmo? E por causa do Diogo Defante também Os dois Eu gosto de Midnight Gospel É muito bom, né? É, eu assisti aquilo E aquilo meio que me ajudou No período que eu perdi a criança E aquilo me ajudou pra porra Porque era O episódio da mãe, você viu? Não, foi antes do episódio da mãe O primeiro episódio Porque assim Tudo que aguça muito O meu pensamento Me interessa E eu fico presa naquele negócio Só que aquele Midnight É muita informação Que é o podcast É uma só acontecer É muita informação É caótico É caótico Mas isso me fez Me sentir bem A minha cabeça conseguiu processar Você é uma pessoa caótica? Eu sou Você é caótica Mas você se organiza no seu caos? É, eu preciso do caos pra me organizar Porque se estiver tudo em paz Eu fico estagnada Não faço nada Eu também Algumas coisas não tem que dar errado Eu sou bem assim também Tem que fazer ser errada Sim E esse trem aqui é sinistro, hein? Assim, motivação é tempo A caralho Sim Mas às vezes o que me falta é impulso de fazer Sim E é aí que entrou o caos Não, tomar a iniciativa Aí entra o caos Porque eu sei que é com a minha Problema meu Sim Eu sou procrastinadora profissional Eu sou procrastinadora profissional Ah, somos dois Procacinação dos sobrenomes E aí tudo que eu preciso realizar Aí eu vou adiando, adiando, adiando Com medo de fazer e dar errado Aí quando eu faço dá certo Eu digo, porra, não podia já ter feito antes Que doideira, né? Mas antes de dar errado Você fez todas as possibilidades Que poderiam acontecer de errado E elas não acontecem Elas não acontecem Sim, né? Mas elas não acontecem Porque a gente não faz nada Sim E se, 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 se é pior do que lembra Não pode se apegar ao se, não, que se mata A gente, quando mata a leja, a gente fica preso a uma convicção que é ensinada Queira ou não queira, toda a trajetória da gente, todas as experiências que a gente já teve Elas deixam alguma coisa em nós, é que nem carimbo Sim, sim E aí quando eu assisti aquele bagulho lá Do Midnight Gospel A mente fez puf Despertou de novo E foi depois de um momento Horrível, um momento bizarro da minha vida Pior coisa E a melhor coisa que me aconteceu Que depois disso, depois do que aconteceu Eu já disse isso a Jeff Eu acho que eu já te disse isso A pessoa que você conheceu, que você conheceu Morreu junto com aquela criança E eu só agradeço por isso Porque hoje eu tenho outra mentalidade Outras convicções, outra cabeça Outro proceder Não sei se você falava transcendência Não é transcendência Rapaz, eu ainda não transcendi, não Não, não foi, mas eu entendi o que você quis dizer Porque no dia que eu transcender eu não vou saber Eu não vou dizer Mas assim, é um passo evolutivo É tipo uma casca que você deixou Isso, é igual a cebola É igual a cebola Tipo, você evolui Cebola tá podre Você tira aquela capa A cebola fica nova de novo A pessoa que eu sinto sempre isso na minha vida Assim, que eu sempre tenho que evoluir em alguma coisa Tipo, parece que eu tenho que me mover E nascer de novo pra eu conseguir fazer uma parada, velho É um bagulho muito louco isso Porque parece que eu tenho que me fuder Pra eu perceber Pra perceber o potencial que você tem, exatamente É, pra perceber isso O potencial que eu tenho O potencial daquela situação O potencial que você tem na mão Seja de você Seja das coisas Seja de outras pessoas Sim Mas tudo é potência Tudo é energia Se você utilizar algo Pra sua evolução Mesmo que seja involuntário ali Uma coisa aleatória Você aprende algo novo E você aplica na sua vida Você está evoluindo dessa forma Saca? Contudo, você evolui Não é um erro buscar evoluir Mas a gente também não pode ficar se cobrando E achar que evoluir é atingir a perfeição Que não é, não existe perfeição E aí o meu grande problema é esse Que eu demoro em fazer as coisas Com medo de fazer errado Eu também Estou pensando no trabalho Isso é até uma insegurança? É Uma insegurança E na verdade faz parte do traço de ansiedade que eu já carrego Que é uma ansiedade crônica Daquela que É todo mundo que faz arte ansioso e tem insegurança É porque a gente sabe o que vai acontecer Mas a coisa não acontece É porque a gente dá isso A gente se sabota É porque a gente se sabota É porque a gente se sabota Eu acho que é porque a gente não acredita no final da coisa Mas não é que a gente não acredita A gente acredita muito Mas a gente sabe que nem todo mundo acredita Então quando eu for dizer Ai qual é o seu trabalho Eu sou cantora Assim mas você trabalha com o que? Ah vai tomar seu curso cantora Porra Eu sou artista Eu vou dizer eu sou artista Não você não é artista Você deve ter alguém rico Que lhe sustenta É tipo isso mesmo Mas não Tudo que você fizer Todas as suas habilidades primordiais que você tiver Aprimore Porque isso é o verdadeiro trabalho O verdadeiro trabalho é quando a gente se beneficia Daquilo que a gente produz Seja com as mãos Seja com instrumentos Seja com qualquer coisa Se você faz algo Que é seu Que ninguém pode tirar de você Você tem um trabalho Sim Mas não tem um emprego Mas o trabalho tem É uma profissão É o trabalho né É foda Vocês são chamados de vagabundos? Hoje não mais Hoje também não mais Eu sou Então é dia E tipo Eu me sinto muito puto Eu fico puto Porque tipo Trabalho pra caralho Assim Não é sério Só que Aí eu vou entrar num outro tema Assim Tipo Família E a família Dentro dessa questão De você ter um trampo Tipo Minha família Ninguém sabe que eu tenho um monte de panda Que tem até no Spotify o bagulho pra ouvir Ninguém nem ouve E nem tá nem aí também Tá ligado Que faz muito bem É importante pra eles Sim Mas tipo Eles não vêm Não tem as contas por isso né Depois que eu me for Eles não trabalham Porque assim Porque assim Eu tinha O mesmo potencial que eu tinha Quando eu vivia na casa dos meus pais Eu continuo tendo hoje Só que Foi muito melhor E aí eles passaram a me apoiar de verdade Porque antes era uma cobrança Sim Você tem que fazer as coisas certas Do jeito que a gente tá falando Meu pai queria que eu fosse enfermeira Falei meu pai Ao invés de ajudar as pessoas Eu vou matar elas Vai ser sem querer? Vai ser sem querer Eu vou matar E aí quando eu saí de casa Eu fui morar sozinha Depois eu saí da cidade Fui morar em outra cidade Não Aqui é o Tinga Não Aqui é só o Tinga Ah não Tá certo Você vai descer na outra da outra Não Tá mandando até aí Não Não É depois dessa né É Mas dá tempo ainda Falta dois minutos pra sair o metrô Ah Mas é conseguir pegar o metrô ainda Pegar o último né É possível Uhum Dois minutos O próximo velho ainda vai ter outro Eu tento ir pro Brás Chegou o momento que a gente chegou calado No Brás Tá perto Brás é perto da Da liberdade Vixe aí ia dizer da lavanderia É que amanhã eu vou ter que acordar cedo Oxe, dorme lá Não, mano Eu tenho que passar na minha casa Fazer marmita Fazer marmita É, mano Vai comer, né Tem que comer, né Cara, que trabalho é esse Que você tem que levar marmita, Marcão Não, leva marmita, peraí Caralho Tem que levar Só que nem eu Tá trabalhando O cara trabalha pra caramba Não tem um centavo Não tem um centavo Eu também Eu trabalho pra caramba Não tem um centavo Mano Você é louco Gosto nem de pensar Você tem dinheiro pra ir amanhã? No rolê? Tá sossegado É, tá tudo certo Aí, só isso aí Eu não consegui mandar o Pix pra você, não Porque a porra tava dizendo que não era eu Não queria me reconhecer, não Você tá fazendo o celular? Do meu, do PagSeguro Ah, não Mande uma foto aí do seu documento Mandei a foto Ah, é Ela tirou a foto de você Tira a foto de mim Ah, não é você Não, aqui É, foi instalar o aplicativo Os caras pede mesmo Tem a senha aqui A senha de selfie Beleza, mas aí eu tenho que fazer Tranquila, em casa Sossegada Nossa, quem foi isso aí? Eu tava repada É podcast, cara Isso aqui é o quê? Que eu vou parar? Não, vambora Vambora Fiquei retado uma vez Mas então Esse lance da família Apoiar Se tocar Tem muito amigo meu que toca De os melhores músicos Que eu já toquei Que eu conheci Tem de família de músicos Pais apoiadores pequenos É outra coisa É outra coisa É outra visão Que esse da arte Com certeza Eles já cresceram Com incentivo Sim, sim Mesmo que quisesse ser outra coisa Ter outro emprego Ter outro emprego Mas toca o instrumento Aprenda aqui um negócio Isso é essencial Se eu tiver um filho um dia O que ele quiser Se eu quiser fazer Mano, vai lá Estou do seu lado Mano, você é louco Não tem como O meu pai Tipo assim A gente pode ocupar Nossos pais também É outra vivência Outra experiência Outro mundo Os boomers, né? Ou os baby boomers São nossos pais Ah, sei lá Tipo, meus pais É um bagulho muito bizarro Bizarro Mas acho que todo mundo Por isso que eu não quero Nem ter filhos Os meus pais São coisas boas Eu gosto Elas da religião Também, né? É, religião É a pior coisa que tem Mas se eu tiver religião Eles são uma pessoa muito melhor É tudo, né? Brain damage Ah, é Que é pior ainda De domingas Vamos aplaudir as residências, né? Ah, eles não vão mais na minha casa, não Eles vão na casa Com essa pessoa Na minha casa Não, eu não falei nada Eu chamei pra entrar Eles entraram? Entrar, penduraram Mas... Aí tem um Quatro de Exu Assim, bem grande Na minha sala Aí eles foram embora É, porque eu falei Olha, eu sou candomblacista Mas eu aceito Que a senhora me dê uma sentinela Me dê uma sentinela Aí que eu gosto de ler Eu gosto de ver As imagens E gosto de Como é mesmo Ah, não A gente já vai Eu falo A gente Você me chama Na minha porta Vai entrar na minha casa Eu deixo você entrar E você agora Não quer pregar a palavra Você vai pregar a palavra De Jeová Pra mim sim E me dê logo Uma sentinela Ainda bafei uma sentinela Caralho, ela pegou e meteu a bruxona Na galera Não Você vai... Ah não, porque eu falei Ah sim, mas você não me perguntou Qual era a minha religião Você não me perguntou Qual era a minha religião Antes de pedir pra entrar na minha casa Que situação Tá lá, né? Tá lá onde? Lá no estúdio Vixe o trem anda Anda, tá andando Foi mó corta Caralho, hein, mano Você não me perguntou Jeová Esse Fudeu Oxi, tu não sabe o que foi que aconteceu Segunda-feira Essa segunda-feira Não foi um crente lá no terreiro No meu terreiro da minha família Jogaram sal Jogaram sal de um óleo Dizendo que ia tirar o demônio Da Luz de dentro Oxi Oxi Como eles tem Não, não prestou não, filho. Eles pensaram o quê? Que a gente ia fazer barraco? Que a gente ia derrubar as coisas? Que a gente ia fazer quebrar o mundo? A gente deu pra questionar a delegacia. Tome aí processo. Eu quero é na lei. Marcão, eu vivo doida pra alguém me dizer um desacoro, meu. Eu quero ganhar dinheiro. Mas faz isso mesmo. É pra lá. Eu tô doida pra ter um negócio errado. Tô com isso que eu não dirijo. Não tem que ser de direção. Homem, não fala em dirigir, não. Tu lembra do meu carro? É verdade. Pegou fogo. Eu lembro que ela me mandou mensagem no dia, ela falou. O privado foi o seguinte. Minha mãe sofreu AVC tem dois anos. É, pra lá, pra cima. Minha mãe sofreu AVC tem dois anos. Tá se recuperando. Aí teve uma recaída. E teve uma parada cardíaca. Não, pra ver mais uma. O carro estava no conserto. Porque tinha umas válvulas entupidas. Porque o carro era do meu pai. Ficou muito tempo parado. Que carro que era? Era um Palio. É. Um weekend daquele grandão. Aí, não podia rodar com esse carro. Ah. Mas aí manhã passou mal. Tinha que rodar? E eu tive que ir. Na casa dela, buscar ela pra levar pro hospital. Rodei com esse carro. Rodei, rodei, rodei. Aí, depois minha mãe teve alta. Levei ela pra casa e tudo. Resolvi as coisas. Tava indo visitar. No dia seguinte da alta. E o carro morreu. O carro morreu só, menino. Subiu uma lavareda assim, ó. É sério? Por cima do capô, velho. Tipo que nas pegadinhas do golando. É lá quando se pode nos escapar. Parecia pegadinha, velho. Não, não. Mas falando sério. Mas não vai ter. 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 Não vai ter.